Cantadeiras, choram-meçadas, cantam as solteiras, cantam as bandeiras, da filhas e amores, muito boa noite a senhora, senhoras. A vinha serrana és do meu gosto, a vinha da vida sempre bem disposto, sempre bem disposto a jantar do seu, fazer os cabelos, é outro segredo, é o teu credo que se abrirá o desgosto, pedrinho a serrana é o que sempre bem disposto a jantar do seu. Piares de cervejas, é credo de árvores, são todas e mais, ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, o moço de remora, recebeu cantigas, é certo que chora, é certo que chora, tão gostoso que acaba, piares de jovens, a filha no real, é certo que chora, piares de jovens, piares de jovens, é verdadeiro. Música Som das misteriosas, erupendo as nossas estrelas, profetarmos nossas erotas, e a partir deste dia a viagem, já tira o amor de amor de Deus, já tira o amor de Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Nós viva, se elas querem o ricos do Almanadeira Nós viva, nós viva Se elas querem a daquilha Univerdeira Nós viva, nós viva Eu sou tudo pra nós E não me digam que dá Eu vou te desistar amor Eu nunca deixo a sonho de uma secreção Quando estou apaixonada E eu fiz muito ligadas Eu e sou rapaziada Com quem quer assim, então, por nós, estou muito amado Se elas querem o ricos do Almanadeira Nós viva, nós viva Se elas querem o ricos do Almanadeira Nós viva, nós viva Se elas querem o ricos do Almanadeira Nós viva, nós viva Se a voz querem a carinha de cadeira, nós viva, nós viva. Se a voz querem o abraço, um beijinho, nós viva, nós viva. Se a voz querem o abraço, um beijinho, nós viva, nós viva. Se a voz querem o abraço, uma maneira, nós viva, nós viva. Se a voz querem a carinha de cadeira, nós viva, nós viva. E continuamos, continuamos com Pisca, Pisca, da Rute Marroel. A voz querem o abraço, um beijinho, nós viva. A voz querem o abraço, um beijinho, nós viva. A voz querem o abraço, um beijinho, nós viva. A voz querem o abraço, um beijinho, nós viva. A voz querem o abraço, um beijinho, nós viva. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A ansiedade também faz parte do espetáculo Música Em nome das produções Big Show de Valongo eu quero saudar todo o povo de Gandra especialmente à comissão de festa de São Martins de 1999 uma vez mais presente as produções artísticas Big Show de Valongo aqui para contribuir para uma grande noite de espetáculo em meu nome os agradecimentos a todos vocês que colaboraram para que esta noite se tornasse possível agora sem mais comentários e porque vocês estão todos à espera da artista eu quero também agradecer a amabilidade da cedência do som por parte do curtição desta banda que bem merece os aplausos de todos vocês Música e assim sem mais palavras uma artista que merece todo o carinho de toda a população de Spauzema para vocês Rebeca Música 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 Alimenta todos, eu vou ser muito gostando de estar aqui para vocês e quero agradecer! Obrigada por ter ouvido vocês, são pessoas muito simpáticas que eu já sabia. Bom, mais uma semana, exatamente. Bom, então vamos apresentar as minhas bandinhas. Aqui na estrada é Elsa, uma salva de palmas para ela. E aí, o que vai? Aqui na estrada é Ana. Uma salva de palmas para ela. Bom, eu gostaria de te dizer aqui uma coisa, será que existem aqui meninos e meninas ou não? Não! Ah, é isso aí. E vocês têm de cantar ou não? Não! Parabéns! Bom, eu fiz a intenção que eu fui eu e e eu e os dois no entorqueiro, e aí quem? Eu não preciso cantar, parce que vocês sabem tudo. Bom, então nessa primeira intenção, vocês vêm de tachar aqui pra cima. Estão combinados? Pode ser? Então vamos lá. Essa é a de chat pra vocês, então vocês já podem vir. Quais são? Vamos lá, vamos lá. Eu vou cantar o meu amor O chão tem as setas chaves Pois com a sua vida a praia Eu deixo muito assim assim Com o guardar ninguém se sabe O que é que pode acontecer Sempre deixado em metade Há emoção dos filhos Isso eu não quero perder Vou guardar as setas chaves Pois com a sua vida Quem eu odeio Eu vou cantar o meu amor O que vem Eu sempre foco Todo virado Por isso eu quero amor Como o brilho bem real Pois eu quero amor Vamos lá, força! Vou guardar o meu amor De setas chaves Para viver Pois com a minha cama Quando eu quero ver O que é que eu quero Antes de se ver Por isso eu vou ter que levar Não me deixaram para soltar Pois agora vem me despechar O meu amorado de se dar Já é difícil ter que voltar Porque hoje em dia tem a morrer Ter que guardar o emprego Eu não sei É sempre um pouco, todo o final Porque eu quero o meu amor Sempre bem ganhado Pois hoje em dia tem a morrer Ter que guardar o emprego Eu não sei É sempre um pouco, todo o final Porque eu quero o meu amor Sempre bem ganhado Eu vou cantar o meu amor A sete chaves para morrer Estou-me tanto a arranjar O meu amorado de se dar O meu amorado de se dar Por isso eu vou ter que levar Não me deixaram para soltar Pois agora vem me despechar O meu amorado de se dar Já é difícil ter que voltar Porque hoje em dia Eu vou cantar o meu amor Eu não sei É sempre um pouco, todo o final Por isso eu quero o meu amor Sempre bem ganhado Porque hoje em dia Eu não sei É sempre um pouco, todo o final É sempre um pouco, todo o final Eu não sei Porque hoje em dia Queria ser meninas? Não, crianças, meninas. Não, desculpem. Queria ser meninas, está lá ainda? Eu não quero que venha confusão de vocês. São um pouco de filoso. Eu não quero que venha com a filha. Como é que você acha? Olha, como é que é que você acha? Não é que você acha? Será que você acha? Será que você acha que você acha? Será que você acha que você acha? Eu não sei cantar. Então, vamos chegar aqui para todas as crianças. Eu acho que não é que você acha? Bom, eu também sei que é uma criança. Eu também sei que é uma criança. Eu estou bem linda. É uma pessoa. Vamos lá as nossas crianças. Estou bem linda. Estou bem linda. Estou bem linda. Estou bem linda. Então, vamos lá. Estou bem linda. Estou bem linda. Esta Catrina anda a levar bem na porta. Esta Catrina anda. Estou bem linda. Estou bem linda. Estou bem linda. Para ver. É nova. Ao final do seu jogo. Solo para Vexo. Sábado em um jogo. E para as pessoas, caso como esta. Muito boa. Muito obrigada por vocês. E ao Quaseir. Estou bem linda. Porque se não fossem parceiros no meu lugar, neste momento a ser vestido, então eu peço a dira muito obrigada pela ajuda que eu tenha me mandado. Por isso, por isso, a gente vai descontar com sinais de atenção. Vocês estavam então? Já terminaram? Então, peço que vocês ajudem a pegar na rua. Força! Vamos lá! Eu estou aqui também! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei que é difícil! Sei que eu posso! Tozeiro contaram no coração! Eu tenho que test ter ovos ao futuro, como eu derrobo pro einstão! Eu sei que é bonito... Tem o instigoelnutathol, E isso é água no Irmão Salém Estregar a minha vida que hoje eu vivo é de mais alguém E o meu irmão de nossa vida, os outros já têm Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vejam-te a força que a Deus dá-me força Para destar esse amor Eu não queria, eu sei que é loucura Gostar o desejo está aqui Por isso peço, meu Deus, eu te peço Ajuda-me Sei que não é assim, sei que não posso Louvar-lhe-se a cidade de um lugar Não posso continuar a estes luta E o exército também E isso é água no Irmão Salém Estregar a minha vida que hoje eu vivo é de mais alguém Não quero, eu sei que não soube É um sombrio, é um sombrio Aida jogando medalha E a gente tem que ser um corpo Vem, 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 vemам A luz para o Senhor tem que te esquecer este amor Vê que tu forças, mil delas há que faltas Para me afastar este amor Eu vou 등urar, tu sei a minhaventura Meus teus desejos e tem fim Fui e me peço, meu Deus, eu te peço, a chuva de mim Ai, meu Deus, eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, eu te peço Eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, eu te peço Eu te peço, meu Deus, 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 eu te peço, meu Deus Ajuda-te, venha o teu Peço de volta, meu Deus é a força Para ver a espalha desse amor É uma loucura, eu tenho a loucura E a espalha do sábado está em mim Por isso peço, meu Deus é o teu peço Ajuda-te, venha o teu Peço de volta, meu Deus é o teu Tenha o teu, teu Deus é o teu Peço de volta, meu Deus é a força É uma loucura, eu tenho a loucura Por isso peço, meu Deus é o teu A justiça do meu Deus é a força Ah, está aqui uma salva para estar bem. Não é? Não é? Não é? Não é? Bom, então vamos falar de bolsinha. Com um som de bolsinha, tenho aqui uma surpresa para vocês. Que está então? Vamos lá. Não, não. Vai para vocês. Que está? Estão em frente, só. Bom, esta canção vai ser brincada porque posso pegar o tosta e o boiás também. E o seguinte que vocês vão ganhar. Ela é só você e você. players. Faz palmas. Ai de mim ai de mim ai de mim ai de mim Seu dia dos céus, seu dia linda, estou querida, pra isso estou Talvez seja o meu destino, és o meu caminho, por onde eu vou E és minha passada, tudo, és o meu caminho, és o meu sal Talvez seja o meu caminho, és o meu caminho, por onde eu vou Ai, menina, ai, menina, ai, 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 menina Seu dia dos céus, seu dia dos céus, seu dia dos céus, seu dia dos céus, seu dia linda, estou querida, pra isso estou Talvez seja o meu destino, és o meu caminho, por onde eu vou E és minha passada, tudo, és o meu caminho, és o meu sal Talvez seja o meu dia, seja o meu dia, seja o meu caminho, por onde eu vou Ai, menina, ai, menina, ai, ai, menina Seu dia dos céus, ai, menina Ai, menina, ai, menina Seu dia dos céus, ai, menina Ai, menina Ai, menina Ai, menina Ai, menina Seu dia dos céus, ai, menina Ai, menina Ai, menina Seu dia dos céus, ai, menina Ai, menina Ai, menina Seu dia dos céus, ai, menina Ai, menina Se eu trouxe vocês, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês estão só a gritar, só a gritar. Agora é como vocês estão... Tem coragem? Não, não, não. Ah, pois é, pois é. É muito bonita. Eles só falam, falam, falam. Vocês estão estarem aí. Bom, então é assim. A próxima versão, calma. A próxima versão que eu vou cantar, vocês também vão cantar. Ah, pois vão, pois vão. E vamos todos dizer. É sempre assim. Está bem, está combinada? Mas tem que ser mais alto. Primeiro só neste lado, está bem? Vamos treinar, vamos lá. Um, dois, três. É... É assim! Um, dois, três. É... É assim! Exatamente. Então é que estão as vossas vozes agora. Vem lá. Um, dois, três. É... É assim! Bom, realmente tem voz. A sala, vamos para eles. Vamos lá. Estas cantalhas sempre visíveis. Vocês também vão cantar de mim também. Vamos lá! Obrigada! Obrigada! É assim! 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 O seu domingo Gostar de alguém que já tem O seu poder eu vivo O seu lugar para mais ninguém Tentar que só me brilhem Vou acertar a paixão Escolher a minha verdade Gostar eu sempre sou No meu coração É sempre assim O seu péssimo O seu só O seu desejo Já tem pouca história É É sempre assim O seu desejo O seu desejo Já tem o seu poder Lá em trás É sempre assim O seu desejo O seu desejo É sempre assim O sua desejo O seu desejo Eu juntei entre a boca Eu confesso comigo Com o que eu não posso ter Só coisas do destino E nada vou poder vencer Com todas as outras brigas Vou aceitar a minha paixão Escolher o meu errado É sempre assim É sempre assim É sempre assim A gente se apaixona e já tem ouve É isso mesmo, é sempre o Brasil A gente se apaixona e já tem ouve E as palmas como o que? É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é sempre o Brasil É isso mesmo, é sempre o Brasil A gente se apaixona e já tem ouve É isso mesmo, é sempre o Brasil A gente se apaixona e já tem ouve É isso mesmo, é sempre o Brasil A gente se apaixona e já tem ouve Obrigado. 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 Obrigado.